A característica do Gerson que casa com o que você pensa para futebol e eu percebi no geral da lista que tem muito poucas mudanças, né? O Gerson talvez seja a única surpresa, não sei se é uma intenção sua começar a manter uma base, digamos assim. Rodrigo, obrigado pela pergunta. O Gerson, assim, uma das coisas muito claras é um jogador que tem muita mobilidade. Aqui no Flamengo mesmo, se pegar de 19 para cá, ele já jogou de volante, já jogou de médio do lado esquerdo, médio do lado direito, jogou mais à frente, que é uma das características dos times que eu monto. Uma outra coisa, ele é um jogador muito técnico, um jogador muito forte e vejo no Gerson uma mudança muito positiva dos tempos para cá. Ele está muito combativo, extremamente competitivo, é um jogador que, pelo menos nos jogos que eu assisto, ele está sempre tentando, no limite, poder ajudar a sua equipe. Então, eu convoco o Gerson com muita tranquilidade. Eu acho que ele merece, ele está fazendo muito por merecer essa convocação. O primeiro jogo até, né? Saiu um pouco mais emocionado. Mas qual a importância de manter o Richardson, que ele não vive um momento tão bom, mas você segue convocando até com outras possibilidades que existem, outros jogadores que também estão jogando bem. Mas qual foi o seu critério para você manter o Richardson na lista? Então, o critério técnico, primeiro, se eu devolvesse essa pergunta para você ou para qualquer um aqui, falar assim, o Richardson jogou mal contra a Bolívia ou jogou mal contra o Peru? É que a gente não para para pensar. Ele teve algumas chances e a bola dele não entrou. Mas o Richardson, na minha opinião, ele não jogou mal em nenhum dos dois jogos. Ele contribuiu para o time, ele jogou bem, ele contribuiu muito na marcação, ele acertou a maioria das paredes, das tabelas. Só que ele não teve a felicidade, aqui na seleção, nesses dois jogos, de colocar a bola para dentro. Então, aqui, ele teve, na minha opinião, ele teve participações que justifiquem a reconvocação dele. E, lá no Tottenham, ele também já deu sinais de melhora. Ele não começou a partida do último fim de semana como titular, mas entrou e foi extremamente decisivo. Vou falar uma coisa para vocês, um treinador de seleção brasileira, que é interino, que tem duas Copas Paulistas, o Carioca que ele ganhou, 12 anos de profissão, 12 anos. Teve todas as oportunidades do mundo, só em time grande, Veloso, Souza e Maravilha. São Paulo, Atlético Paranaense, Fluminense, Santos, um monte de time. Aí, ele convoca o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, em 20 jogos, 20 jogos, 20 jogos, ele tem dois gols. Por que que o Matheus Cunha, que joga no Wolverhampton, não sei se a pronúncia está certa, se não tiver, também dane-se. Vamos lá, ele tem dois gols. Dois gols. Aí, ele foi no Atlético de Madrid, quase, e ele ficou bravo, que ele não foi convocado para a Copa do Mundo. Lembram disso? Que ele ficou esperando? Lembram disso ou não? Wolverhampton é vice-lanterna do Clube Prato de Inglês. Cara, zero ponto. Ele foi convocado para a seleção brasileira e o Gabigol, não. O Dudu, não. O Hulk, não. O Pedro. O Roger Guedes, não. Meu irmão, vocês acreditam mesmo? Vocês acreditam mesmo? Vocês acham que eu estou certo ou estou errado nisso? Quem que é o empresário dele? Vocês vão ter que saber aí. Eu sei quem é. Pô, meu irmão, como é que eu posso convocar um jogador que ele não foi para a Copa do Mundo, que já quase levaram? Lembra, Veloso? Lembra. Lembra? Quase levaram. É ruim. Ele jogando no Atlético de Madrid, 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 é ruim. Obrigado.